Deputado Márcio Pacheco é eleito para a vaga de conselheiro do TCE. Frente Parlamentar quer criar conselho para ajudar a solucionar problemas no atendimento de pacientes psiquiátricos. E plenar aprova projeto que obriga empresas de telefonia móvel a oferecerem de forma presencial todos os serviços disponíveis por call center. O Jornal da Alerjo está começando agora. Boa noite. A Frente Parlamentar em Defesa da Saúde Mental e Luta Antimanicomial discutiu nesta quarta na Alerjo a assistência e tratamento de pacientes psiquiátricos no Estado. A Assembleia Legislativa e a Câmara de Vereadores do Rio tentam em conjunto encontrar soluções para melhorar o atendimento e as condições de trabalho dos profissionais. Uma das alternativas é a criação de um conselho amplo para ouvir todos os segmentos. A audiência pública foi presidida pelo deputado Flávio Serafini, que contou com a presença dos deputados Carlos Mink, Valdeque Carneiro e Renata Souza. Além de vereadores do município do Rio, a reunião também teve a participação de trabalhadores das unidades de saúde, pacientes e familiares. No Brasil, são 18 milhões de pessoas que sofrem com distúrbios, doenças e transtornos mentais. Desde 2001, através de uma lei federal, manicômios e hospícios começaram a ser fechados de forma gradual. Essa mudança de comportamento, dando prioridade ao acolhimento em centros de atenção psicossocial, agrada especialistas e à frente parlamentar. Mas todos reconhecem que tem muito ainda a ser feito. Na audiência, os participantes criticaram principalmente a falta de investimentos e a má gestão dos governos. A frente parlamentar assumiu o compromisso de criar um amplo conselho para que as reivindicações cheguem aos órgãos competentes. A gente vai caminhar na proposta da construção de um conselho municipal de saúde mental, onde a sociedade esteja representada para ter um diálogo permanente com a gestão. Essa é uma área do serviço de saúde, onde o controle social, a participação dos usuários é sempre muito forte e precisa ter uma escuta permanente. E vamos também buscar a Secretaria de Saúde para rediscutir a questão dos vínculos. Hoje a gente tem uma fragmentação nos vínculos dos trabalhadores na saúde mental, que tem empobrecido os trabalhadores, criado diversos problemas profissionais e isso se reflete na atenção aos usuários. Se comprometendo na luta com parlamentares, na verdade, que se contraponha a essa lógica de privatização da saúde mental, que é dada com as comunidades terapêuticas, mas também propondo políticas públicas que atendam aqueles e aquelas hoje que estão em sofrimento mental, em especial os mais pobres. Os parlamentares elegeram o deputado Márcio Pacheco para o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Ele assume a vaga após a aposentadoria do conselheiro Aloysio Neves. 70 parlamentares participaram da sessão extraordinária. Após alguns candidatos abrirem mão de concorrer, foram para disputos deputados Márcio Pacheco, Rosenberg Reis e o servidor concursado do TCE, Hans Springer. O deputado Márcio Pacheco recebeu 47 votos, Hans Springer 10, Rosenberg Reis 9 votos e 4 parlamentares se abstiveram. Após a eleição, o deputado Márcio Pacheco apresentou renúncia do mandato na mesa diretora da LERJ e veio aqui para o Tribunal de Contas do Estado para tomar posse no novo cargo. Primeiro eu tenho uma profunda gratidão ao parlamento. Eu sou oriundo do parlamento, a minha formação é jurídica, eu sou advogado, mas milito no parlamento há cinco mandatos. Dois no município e três no parlamento estadual. E eu tenho certeza que essa visão política me ajuda a contribuir aqui nessa corte, que hoje desempenha um trabalho fundamental. Ela tem uma característica de ser uma corte que respeita a técnica, tem uma profunda, levantou a imagem tão importante deste tribunal que tem a responsabilidade de análise de contas, de orientação. Para mim é uma honra muito grande, sou muito agradecido ao parlamento e aos deputados que me elevaram a esse cargo de conselheiro aqui do Estado do Rio de Janeiro. Eu quero contribuir muito com os meus colegas conselheiros, eu quero ser um parceiro para ajudar o Estado do Rio de Janeiro, assim como ele já vem fazendo. Então agora é um compromisso que se estende. Nós estamos tratando aí de ajudar nesta que é, no meu entendimento, um tribunal fundamental para a melhoria da vida do povo fluminense. O presidente do TCE, Rodrigo Melo do Nascimento, falou que a experiência de Márcio Pacheco vai contribuir para o trabalho de fiscalização exercido pelo tribunal. O TCE saúda a posse do conselheiro Márcio Pacheco, a vaga constitucionalmente reservada à indicação do Poder Legislativo, da Assembleia Legislativa e a vivência parlamentar do conselheiro Márcio Pacheco será bastante útil aqui para o seu desempenho da função de conselheiro. Que a gente, agora enquanto colegas, possamos atuar para a fiscalização dos recursos públicos em benefício da sociedade fluminense. Empresas de telefonia móvel podem ser obrigadas a oferecer aos clientes, de forma presencial, todos os serviços disponíveis no atendimento por call center. O projeto da deputada Alana Passos foi aprovado pelo plenário. Veja agora como foram as votações. Durante a sessão ordinária foi analisado o projeto apresentado pela deputada enfermeira Regiane, que estabelece diretrizes para a formulação e implementação de programas e políticas públicas voltadas à primeira infância de crianças diagnosticadas com microcefalia. Entre as diretrizes propostas estão a estruturação de centros de reabilitação, a capacitação dos profissionais de saúde e a realização de consultas multidisciplinares. A matéria aprovada segue agora para a sanção ou veto do governador. Operadoras de telefonia móvel terão que disponibilizar aos clientes, no atendimento presencial, em loja própria ou franqueada, todos os serviços ofertados via call center. A proposta da deputada Alana Passos foi aprovada e segue para análise do governador. Já o deputado Alexandre Kinnoploch apresentou proposta para ampliar os equipamentos de segurança na prática do kart indoor no estado do Rio. Segundo a proposta, o uso de capacete, balaclava, luvas e macacão com protetor de costelas passam a ser obrigatórios. O texto foi aprovado em primeira discussão. E nesta quinta-feira, o serviço itinerante da Comissão de Defesa do Consumidor da Alerje vai atender a população de Cosmos. O veículo vai ficar estacionado na Praça dos Escolares das nove da manhã às cinco da tarde, tirando dúvidas e encaminhando as reclamações dos cidadãos contra empresas. O Jornal da Alerje fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerje, o canal do povo. Uma boa noite para você e até amanhã.